Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Joseph e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E pessoal, antes de falar sobre o real tema e o real título do nosso vídeo, queria pedir na humildade para você já ir se inscrevendo no nosso canal se você ainda não for inscrito e pedir também para você deixar um like aí no nosso vídeo. E eu queria avisar vocês também que quem é inscrito no canal tem chance de estar ganhando máscara, a gente está ganhando qualquer item aí que está disponível aqui na loja para estar enviando de presente. Então eu vou mostrar alguns itens aqui para vocês. Poderão estar ganhando aí a roupa do lobo cinzento, a elfo vermelho, qualquer roupa dessas que está disponível aqui, incluindo a máscara da caveira, o capuz preto, a tatuagem, roupa de taquelera, qualquer coisa, dependendo do total de diamantes que eu tenho aí quando eu resolver aí jogar com o inscrito, porque é por regra, mano, é quem comenta primeiro no meu vídeo lá no outro canal, no nosso segundo canal que está na descrição do vídeo, é que consegue jogar comigo e assim consegue ganhar um presente. Então não perca tempo, se inscreva nesse canal e se inscreva também lá no outro, beleza? Então galera, eu sei que muitas pessoas vão ficar chateadas por esse vídeo, mas eu queria pedir para vocês tentarem entender como é o título do vídeo, beleza? Porque tem interrogação, então saibam interpretar aí o título do vídeo. Não tem afirmação aí, não tem nenhuma afirmação que eu ganhei o iPhone X no jogo, no Free Fire. Eu queria aqui nesse vídeo contar aí como foi que eu fiz para me estar jogando, para me estar, o que eu fiz tanto aí para me estar podendo aí participar e ganhar aí um iPhone X. Mas infelizmente eu não tive tanta sorte e como muitas pessoas, como a maioria também queria assim como eu, também não conseguiram. Então, quando lançou o evento, eu comecei a jogar já pela manhã. Eu joguei muito, joguei bastante mesmo, ok? O pessoal está me chamando aqui para jogar, mas não dá para me jogar agora. Agora começou a passar moto na rua também, agora ferrou tudo. Pois é, eu joguei o dia todo, eu joguei a madrugada depois das 4 horas da manhã, eu joguei o dia todo, ok? Muitas pessoas jogaram comigo, inclusive o ITZ, o ITZ Abraão aí, a Mikael, o Assassins, várias pessoas jogaram comigo aí. Inclusive eu queria mandar um salve aí para todo mundo aí que acompanha o nosso canal. Mano, estamos quase batendo 50 mil inscritos. E se você puder ajudar, se inscreve aí ou se inscreva lá no nosso segundo canal também para estar fortalecendo. E talvez aí você puder estar ganhando aí um presente meu a qualquer momento, beleza? Então, eu joguei o dia todo, virei a noite jogando aqui, mais um parceiro meu aqui que joga aqui no meu telefone. E eu ganhei muitas caixas. Eu fiz um vídeo aí com 8 caixas, abri, não ganhei nada, acho que era 7, 8 caixas. Não ganhei nada, mas eu continuei jogando. Então, juntei um monte de caixa, um monte de caixa mesmo, cerca de 38 caixas, eu acho. 38 caixas para mim é muito, velho, que eu tive paciência de juntar e não abrir. Mas eu juntei muito mais caixa que isso e já ia abrindo logo porque eu estava ansioso para ganhar. Porque se eu ganhasse, por exemplo, se eu ganhasse o token do iPhone aí 10 da manhã, 11 da manhã, eu não ia jogar mais, mano, porque jogar o dia todo é muito cansativo. Eu joguei praticamente do início ao fim, velho, do evento. Joguei muito mesmo e eu não consegui ganhar. Daí eu consegui abrir lá e tal, eu resolvi juntar tudinho. Comecei a abrir, mano, mais de 37, abri lá e tal. Sabe o que eu ganhei? A única coisa que eu ganhei permanente, eu ganhei essa roupa horrível, essa roupa ridícula aqui. Mas não para por aí, velho. O meu azar não para por aí. Eu joguei bastante nesse dia e eu ganhei somente essa roupa. Só que antes disso, eu já tinha tido um amarelo de azar aqui no jogo. Sabe o que eu fiz? Eu estava querendo muito essa roupa aqui. Vou mostrar para vocês. Não é esta roupa aqui. Eu queria esta roupita aqui. Está vendo esta roupa aqui? Esta roupa aqui, muitas pessoas acham ela horrível, acham ela muito feia. Mas eu gosto muito dessa roupinha, mano. Eu acho ela muito da hora, tá ligado? Ela é bem bacaninha. O que eu fiz? Eu peguei 14 mil de ouro e gastei todinho aqui. Não é à toa que minha sorte está em 137. Gastei 14 mil de ouro, não consegui pegar essa roupa. Não satisfeito, eu gastei mais 3 mil, que fez 17. E depois eu gastei mais alguns ouros também, aqui separado. Eu acho que foi para mais 18 ou quase 19 mil. Resultado, eu não consegui ganhar um item bom sequer daqui. E o item que eu realmente queria era esse pacote das ruas aqui, que o pessoal chama. E na verdade é o pacote das ruas. E eu não consegui ganhar ele. E o meu vizinho, ele conseguiu ganhar com o token grátis, ok? E eu realmente fiquei muito triste com isso. Com isso, mano, deu a entender que o Free Fire, ele me odeia. Sabe por que ele me odeia? Porque eu vim aqui na loja e sem perceber, sem perceber não, eu arriscando, né? Eu vim aqui nas caixas de item e tal. Eu vim abrir um aqui, ó. É que não está dizendo que tem que iria de 3G ou que é permanente. Mas eu fui lá. Não, mano. Eu já estou na merda. Eu já gastei muito. Talvez o Free Fire vai resolver. Por fim, ele vai conseguir, vai resolver aí. Dar alguma coisa para o Joseph. Porque o Joseph está sendo muito azarado. Já gastou muita moeda. Já gastou de imãs. Já jogou muito. Então vamos dar pelo menos esse capacete horrível, feio para ele. Eu vim aqui e gastei 25 diamantes. E quer saber o que eu ganhei? Esse capacete de ferro de 3G. Mano, para que eu vou querer esse capacete de ferro ridículo só de 3G, velho? Se ele fosse pelo menos permanente. Tudo bem. Mas o capacete não é permanente. E o que eu queria realmente era este item aqui, ok? Mas eu não ganhei. E isso me deixou bastante triste com o jogo. Então, eu estava pensando até em parar de jogar o jogo. Mas eu resolvi não parar não. E eu tenho aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Eu tenho 11 dias restantes aqui dessa assinatura mensal de um mês. E eu tenho 3 dias restantes dessa assinatura semanal aí de 7 dias. Eu vou assinar mais dias. E eu vou estar ganhando aqui diamantes todo dia. Conforme eu for ganhando diamantes, eu vou juntar 2, 3 mil diamantes. Eu vou doar todinho para vocês. Afinal, o Free Fire não me ajuda. Então, também não vou investir na minha conta. Eu vou dar item para vocês. Eu vou dar itens aqui da loja. Itens aqui de presente, ok? A qualquer momento, eu posso convidar qualquer um aí para estar jogando comigo. Eu não vou poder estar aceitando todo mundo. Porque tem limite de amigos aqui no Free Fire. Se vocês não sabem, tem o limite de amigo. Então, eu não posso estar aceitando todo mundo, ok? Mas eu vou estar aceitando aí quem eu for jogar. Eu já vou pegar o zap quando eu for jogar e tal. Vocês sempre fiquem acompanhando. Porque eu explico direitinho quando eu vou lançar vídeo aí. Que eu vou doar algo para inscrito, beleza? Porque eu sempre faço isso. Eu sempre estou doando para inscrito. E eu vou estar doando em breve novamente. Talvez no fim de semana ou até antes. Então, se você não é inscrito no canal, já pega, já se inscreve. Para você ficar por dentro de todas as nossas novidades. E talvez aí você consiga ganhar a sua máscara. Que talvez você queira. Ou ganhará a roupa da Tequelé. Ou outro item aí. Talvez aí um elfo cinzento. Espera aí. A elfa vermelha que está de mil diamantes aqui. Está bem carinha e tal. Essa máscara aqui que é a mais querida de todas. E até mesmo aqui. A roupa do Rei Caveira aqui também. É bem legal. Então é isso. Eu queria contar aí um pouco da minha história. Como foi aí que eu fiz, mano. Eu joguei bastante aí. Eu tive aquele bendito azar de não ganhar. Por assim dizer. Nada, velho. Eu ia falando um palavrão aqui. Mas não pode. O YouTube proíbe a gente de falar palavrões, né? Ninguém pode falar palavrão. Eu só ganhei essa roupa ridícula que eu já mostrei pra vocês. E tiveram diversas outras coisas aí. Outros ocorridos que aconteceram no jogo. Que também não foram favoráveis pra mim. Então isso me desmotivou bastante. Me deixou bastante triste com o jogo. Mas é isso, velho. É isso. É bola pra frente. Eu não... É provável que eu não abra mais nenhum passe de Elite. Afinal, os próximos passes de Elite eles são horríveis. Eu não gostei de nenhum. E é esperar aí o que o Free Fire tem pra me oferecer, velho. Aqui tá faltando aqui pouco ouro pra mim tá upando o meu personagem. O Max. Deixa eu ver aqui quanto o Max tá faltando pro Max upar. É... Tá faltando... Ah, é mil ouro. Tá faltando aí 52 ouro pra mim tá upando o Max. E é isso, velho. Eu não tive muita sorte. E eu não vou estar investindo mais nos meus personagens aqui. Pelo menos é o que eu penso. É... O nosso... Eu queria falar também aqui sobre... Sobre um evento que eu vou fazer aqui no canal. Que um inscrito ele vai poder tá ganhando ou 2.500 diamantes. Ou 5.000 diamantes. Talvez eu mude aí algumas regras ainda. Porque eu ainda não falei como que vai ser, ok? Mas eu tô organizando um campeonato, mano. Um campeonato de verdade aqui. É um campeonato nosso aqui. Um campeonato genérico play, tá ok? E o inscrito ele vai tá ganhando aí diamantes, velho. Vai poder tá ganhando bastante diamantes aí. Que vai dar pra abrir vários passos de elite. Comprar a roupa dos sonhos. Ou fazer qualquer outra coisa. Só tem um problema. É... Vai ser solo versus duo. E vai ser muito difícil. Então o ganhador ele vai realmente ser um mito, ok? Vão ser vagas limitadas. Não é todo mundo que vai participar. Então, aí mais uma vez. Se você quer participar tem que tá inscrito aí no nosso canal, ok? Porque é inscrito. Você vai ficar por dentro aí de todas as novidades. Quando eu lançar algo sobre... Sobre esse evento aí que a gente vai organizar. Você vai ficar sabendo. Então, já pega, já se inscreve e fica de olho. É a qualquer momento aí quando o nosso canal voltar, mano. Talvez dois, três dias eu já começo a organizar essa parada. E a gente lança esse campeonato logo. Então valeu. Passa no nosso segundo canal. Se inscreve lá. Se inscreve nesse canal genérico play. Tamo junto e fui.